O reconhecimento a diretor, agentes e juiz corregedor da UPA de Itapema. Atleta é homenageado na Câmara de Vereadores e Câmara cobra mudanças na região do túnel do Casabranca. Isso e muito mais no Jornal da Câmara de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara desta semana. E o trabalho da UPA de Itapema na ressocialização dos presos e o projeto também de leitura realizado na unidade recebeu reconhecimento aqui na Câmara de Vereadores. Veja a reportagem. A unidade prisional avançada de Itapema vem chamando atenção no município pelas boas práticas com os detentos. Dois programas vêm ganhando destaque, um deles de incentivo à leitura e o outro de trabalho externo em parceria com a CIDUSCOM. Um dos maiores incentivadores dos programas é o juiz da vara criminal, Marcelo Tambose. Como eu disse, não adianta a gente tomar as mesmas atitudes sempre e achar que algo vai mudar. Então, se eu me dedicar simplesmente a trabalhar em gabinete e ver a realidade do que a gente está atrás do processo, nada seria diferente. E apenas tomando contato com quem está preso, que são os nossos principais clientes, digamos assim, a quem a gente tem que dar mais atenção por conta da restrição da liberdade, vai ser possível fazer algum tipo de diferença. Então, isso é a vontade de fazer a diferença. Essa é a motivação. O juiz da comarca, o diretor do presídio e outros 28 servidores públicos foram homenageados com a moção de reconhecimento na Câmara pelos vereadores Xepa e Neidavan. E achamos um trabalho fantástico a ressocialização desses presos, a parceria com o poder legislativo, poder executivo e principalmente com o Sinduscom, para dar oportunidade a esses presos trabalharem nas obras, na construção civil, para depois já saírem empregados, como curso para mecânico de motos e várias outras oportunidades que vêm sendo dadas dentro daquela unidade prisional. Então, parabenizar o fantástico trabalho do doutor Marcelo, que sempre atende a comunidade, atende nós e sempre se colocou à disposição de participar de projetos sociais, projetos de prevenção às drogas e essa ressocialização dos presos. Nossa equipe visitou a unidade prisional para conhecer melhor esses programas. João, qual é o diferencial aqui da UPA de Itapema? O diferencial que a gente implantou aqui foi através da cultura, da leitura do livro, através do estudo, promover a reinserção do apenado na sociedade. Através da literatura, do livro, eles conseguem aumentar o nível de cultura, o nível de intelecto e conseguem ter outros horizontes. Quando o detente lê um livro, isso dá quanto de redução de pena? O projeto é baseado nos moldes de Joaçaba, que foi o pioneiro, né? Então, a cada 100 páginas lidas, o preso tem direito a um dia de remissão da sua pena. Então, o primeiro livro começa com 200 páginas. Então, após as 200 páginas, ele vai ler as 200 páginas, ele vai fazer uma prova oral junto com o juiz, na presença do juiz, do conselho da comunidade, dos assessores. E se ele for aprovado, ele sendo aprovado, ele ganha esses dois dias de remissão. E outro projeto que vocês têm aqui também é dos presos com o trabalho externo, né? Explica um pouquinho pra gente. A gente tem um convênio com a Prefeitura, que disponibiliza vagas para os presos trabalharem na Secretaria de Obras. E também temos, estamos implantando agora um projeto novo, um convênio novo com o SIDUSCOM, onde os presos vão trabalhar na construção civil, nas construtoras que são associadas ao SIDUSCOM. Tem mais ou menos quantos presos já fazem serviço externo? Hoje nós já temos, em média, uns 25 presos trabalhando externamente. Muito bom. Então tá bom. E o que você achou dessa homenagem da Câmara? Eu acho interessante reconhecer os valores. A gente trabalha aqui com muito empenho, né? A gente não ganha nada a mais para ser diretor da UPA, mas o que a gente ganha é o reconhecimento, é essas ações que o pessoal nos proporciona. Obrigada, João, por todas essas informações. Parabéns pelo trabalho aqui na unidade de Itapema. Gabriela Aurich para a Rede Câmara. Depois de um período afastado de esporte, o atleta Jefferson Paulo voltou aos trabalhos aqui em Itapema e recebeu homenagem aqui na Câmara de Vereadores. Itapema está sendo bem representada quando o assunto é atletismo. Isso porque o itapemense Jefferson Robson Paulo leva o nome da cidade por onde vai. Ele já participou de 16 maratonas internacionais e mais de 50 meias maratonas. Participou também da famosa Corrida de São Silvestre. Ele já soma 22 anos de atletismo e, muitas vezes, chegou ao lugar mais alto do pódio. E hoje, ele brilha aqui na sessão da Câmara, recebendo das mãos do vereador Maurinho a moção de reconhecimento por toda a dedicação que ele tem ao esporte. Foi muito bom, uma noite memorável para mim, de poder hoje estar aqui sendo relembrado como atleta nativa depois de 22 anos de atletismo. Agradeço aos vereadores, o vereador Maurinho principalmente, que fez essa moção. E eu vou sair daqui com certeza agradecido por tudo que aconteceu aqui nessa noite. É uma pequena homenagem, mas de grande valia, para que o poder público pense com carinho, invista mais no esporte, não só na modalidade de atletismo, em todas as modalidades. Todas as pessoas sempre têm um sonho de praticar um esporte, de ser incentivado. Atletismo, corrida, judô, em todas as modalidades. Eu acho que tem que ter um amparo, um carinho do poder executivo para estar investindo cada vez mais no esporte aqui na cidade de Itapema. E no último mês de abril, a Arteres Litoral Sul, concessionária da BR-101, se comprometeu a reverter as mudanças que foram feitas ali no túnel do bairro Casa Branca. Mas até agora, nada aconteceu. A Câmara de Vereadores cobra uma solução. Um novo requerimento foi enviado à Prefeitura de Itapema, cobrando as alterações no trevo do bairro Casa Branca, que foram combinadas durante uma reunião entre os vereadores da casa e representantes da Arteres Litoral Sul. A reunião ocorreu no dia 15 de abril desse ano. Na ocasião, ficou acordado que num prazo de 15 dias seriam iniciadas as obras de alteração do trânsito aqui do trevo do bairro Casa Branca. Mas até agora, nenhuma alteração foi feita. O pedido foi feito pelos vereadores Fafá, Ari, Jean, Lei, Maurinho e Xavier. Então, nós precisamos, sim, resolver este problema que já era para ser resolvido em abril. E nós já estamos em agosto. Que é, os vereadores aqui vêm sendo cobrados pela comunidade, alguns mais, outros menos. Mas é de urgência, por causa que é a saída do bairro, e foi contemplada aqui nesta casa na reunião entre todas as pessoas que fazem parte. NTT, Autopista, Legislativo e Executivo. Então, agora só falta colocar em prática, porque acredito que os projetos já estão todos aprovados. É uma obra que é rápida, não demora muito. E por isso, essa cobrança é o mais rápido possível, com o apoio dos demais pares. Em comunicado à nossa equipe, a Arteres informou que planeja, em conjunto com a Prefeitura, a implantação de nova sinalização viária naquela região. Informou ainda que a melhoria depende de alterações viárias em ruas municipais, que são de responsabilidade do município. Porém, afirma que essas mudanças devem ser feitas ainda este ano. Este foi o nosso Jornal da Câmara. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.